Olá queridos pais, nesse dia do professor eu vim aqui homenagear você. Você que é professor, educador do seu filho e da sua filha. Você que ensinou a eles as primeiras palavras, como caminhar, como comer sozinho. Você que tem caminhado essa longa jornada, difícil, dura e ao mesmo tempo tão maravilhosa de poder ensinar o seu filho a ser, ser humano. O grande psicólogo, educador, professor e escritor Augusto Cury, no seu livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, traça um paralelo entre pais bons e pais brilhantes e faz comparações. Ele fala, por exemplo, bons pais preparam seus filhos apenas para serem aplaudidos, só aceitar vitórias. Pais brilhantes educam seus filhos para saber lidar com as perdas e derrotas. Bons pais aprendem a conviver com os erros dos seus filhos. Os pais brilhantes nunca desistem deles, pois tentam torná-los pessoas capazes de serem respeitadas e de se amarem. Ele também faz uma comparação entre bons filhos e filhos brilhantes. Ele fala assim que os bons filhos conhecem apenas o prefácio da história de seus pais. Mas os filhos brilhantes vão muito mais longe, porque conhecem os capítulos mais importantes de suas vidas. Então, meu desejo, queridos pais, é que não só nesse dia, mas sempre vocês se sintam fortalecidos, encorajados para essa missão tão incrível e ao mesmo tempo tão assustadora, que é educar e ensinar a ser ser humano. E o meu desejo é que ao longo desse caminho, nessa educação do seu filho e da sua filha, você possa encontrar educadores incríveis que te ajudem nessa construção do saber e nessa construção do ser. Um grande abraço meu. Happy Teacher's Day! Quero deixar minhas pegadas na areia do tempo e ter a certeza que a minha presença nunca foi em vão. Quando eu deixar esse mundo, eu não deixarei arrependimentos. Deixarei meu legado para ser lembrado. E eles nunca esquecerão que eu estive aqui. Amei. Vivi. Estive aqui. Fiz e tenho feito tudo o que eu sempre quis. E tudo o que acreditei que deveria ser feito. Deixarei minha marca para que todos saibam que eu estive aqui. Quero dizer que vou viver a cada dia na certeza de que fui útil para alguém, de que fiz a diferença. E cada coração que eu toquei será prova que eu deixarei. porque para mim não haverá honra maior em saber que meus alunos dirão que eu estive aqui. Amei. Vivi. Estive aqui. Eu faço e fiz tudo aquilo que acreditei que deveria ter sido feito. Sim. Vou deixar minha marca no mundo e todos saberão que eu estive aqui. E aí Amém. 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 Amém.